Fala galera do canal Agregando, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar criando atalhos de sites, deixando o ícone na área de trabalho para facilitar um site que vocês gostam de estar visitando aí frequentemente, por exemplo, você visita direto do G1, em vez de você ficar digitando www.g1.com.br, não sei nem qual é o endereço do G1 exatamente, ou o site do Olhar Digital, por exemplo, você digita lá www.olherdigital.com.br Em vez de você estar digitando esse endereço por completo, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês como estar criando um ícone, já com o endereço, você só clicando já vai ser direcionado a essa página, bom, primeiramente a gente vai estar utilizando o Google Chrome para fazer o procedimento, vamos fazer o exemplo aqui com o G1 como eu já citei ali, vamos acessar o site aqui do G1, vamos estar clicando aqui nesses três pontinhos aqui no canto superior direito e vamos estar clicando aqui, adicionar a tela inicial e vamos colocar o nome aqui, podemos deixar o G1 no portal de notícias, adicionar, notem que já apareceu aqui o ícone do G1, vamos fazer um outro site para a gente estar, vamos fazer aqui o Olhar Digital, a gente vem aqui nos três pontinhos novamente e clicamos em adicionar a área de trabalho e adicionar. Pronto, aqui é porque não fui na página principal, aí ficou meio diferente, mas vai funcionar. Vamos supor que a gente quer ver as notícias no G1, vem aqui e clica no ícone do G1, ele já pode ver que ele já vai direto para o G1. Vamos fechar? Vamos lá no Olhar Digital, clicamos aqui, ele já vai direto para o Olhar Digital. É isso aí galera, o vídeo de hoje foi mais curto aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica, se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Valor, até a próxima, fui!